Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego e hoje vamos tratar sobre manejo integrado de pragas na cultura da soja. Vale a gente destacar aqui a série histórica da cultura e aí se você observar nessa linha vermelha, você vai ver um incremento vertiginoso da produção da soja no nosso país. Partiu lá da safra de 2002 de 38 milhões de toneladas e hoje nós estamos com a expectativa de 120 milhões de toneladas de soja. Houve lógico um incremento na área plantada, mas eu gostaria de chamar a atenção para o incremento na produtividade. A produtividade da cultura passou de 2.700 kg por hectare na média lá na safra de 2002 e hoje nós temos aí uma produtividade média estimada em 3.200 kg de soja por hectare. Essa produtividade só não foi maior, ou só não é maior, por conta da ocorrência de agentes causadores de dano. Lá em 2015, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fez uma lista das principais pragas do nosso país e todas as pragas citadas lá atacavam a cultura da soja. E aí eu destaquei alguns dos insetos que atacam a cultura da soja e que faziam parte dessa lista. É claro que se você fizer uma lista todo ano, você vai ter diferentes pragas mais importantes ou menos importantes, e isso oscilando aí a posição. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a cultura é muito importante, inclusive a fitossanidade dela também é muito importante para o nosso país. Você precisa conhecer também os estados fenológicos da cultura da soja. Além de conhecer muito bem a biologia dos insetos que atacam ela, é preciso que a gente conheça os estados fenológicos da cultura. Então existe uma relação muito forte com a fase que a soja está com a preferência do inseto por aquela fase. Então se é o período vegetativo, reprodutivo, se é ali na fase de enchimento de grãos, na instalação da cultura. E isso faz com que você possa agrupar os insetos pragas de forma que você possa otimizar a sua amostragem e até mesmo o controle. A primeira praga que nós vamos falar é a lagarta elasmo. Ela também é conhecida como broca do colo. Então essa lagarta que vocês estão vendo aí, um centímetro e meio de comprimento, ela acaba fazendo galeria ali próximo ao colo da planta e acaba obstruindo o fluxo de seiva. Então o que leva a plântula à morte. À medida que a plântula morre, acaba ficando essas falhas que vocês estão vendo aí na imagem. Então é fundamental que você faça o monitoramento. À medida que você tem lá de 5% a 10% de ataques, você deve entrar com uma medida de controle mais agressiva, ou inseticida, por exemplo. É fundamental que no manejo desse inseto, a gente observe a precipitação. Esse inseto está ligado com a ocorrência de épocas secas. Evitar, por exemplo, restos culturais, para poder fazer, no momento ali de fazer a instalação da cultura, fazer o tratamento de semente, se caso chegar no nível de controle, fazer a aplicação aí do inseticida de uma forma dirigida. A irrigação também ajuda no controle dela e fazer sempre esse monitoramento e observação. Nós temos lá neonicotinoides, diamidas e pirazol no controle desse inseto. Outro inseto praga muito importante, tem perdido espaço aí por conta das sojas com a resistência, a lagartas, é a anticárcia. É essa lagarta que você está vendo aí, a mariposa. E a mariposa dela tem como característica essa linha aqui que divide o corpo dela ao meio, como vocês podem ver aí na imagem. Esse ovo é o ovo dela, ela faz a oposição individual nas folhas de soja. Aqui está o ciclo da cultura da lagarta, perdão. E aí você pode encontrar esse ciclo e mais informações sobre pragas na soja, no livro da Embrapa Soja, Manejo Integrado de Insetos e Outros Artrópodes Pragas na Cultura da Soja. Lá de 2002. Bom, é interessante destacar que a anticárcia, ela se alimenta de uma forma indiscriminada, tanto faz nervura ou o limbo foliar, ela come de tudo. E à medida que a população dela vai aumentando, ela adquire essa coloração negra. Para a gente observar aí no manejo, né? Ficar de olho na desfolha, 30% de desfolha no período vegetativo a soja tolera, 15% de desfolha no período reprodutivo a soja tolera. Mais do que isso, você precisa entrar com a medida de controle. Nós consideramos aí como nível de controle, em razão da população, 20 lagartas por metro de pano de batida. Vou mostrar pra vocês mais adiante como que é esse monitoramento. E lagartas acima de 1,5 cm. Nós temos lá mais de 200 produtos registrados pra essa lagarta, né? E além das opções de controle biológico, como bacilos tujaniensis e bacula ou vírus anticárcia. A Crisodesis includeis também é uma lagarta importantíssima na cultura da soja. Ela tem como característica, além de ser polífuga, ela deixar esse formato rendilhado aqui nas folhas da soja. Isso é uma característica dela, né? Ajuda na identificação e monitoramento. A pulpa dela acaba ocorrendo nas folhas. É uma lagarta muito importante que também tem perdido espaço em razão da entrada de plantas de soja resistente a lagartas, por transgenia. É interessante frisar aí que lá no Ministério da Agricultura, existe o cadastro, além da Crisodesis includeis, que é o nome oficial, você pode encontrar lá também o registro, uma sinomímia, né? O mesmo inseto chamado por outro nome, que é a pseudoplusa includens. Então, você vai encontrar o registro aí em ambos nomes científicos. De uma forma geral, piretroide, diamidas, organofosforado, benzolinureia e carbamatos são registrados para o controle da falsa medireira. No controle biológico, nós temos o baculovírus e o bacilos, utilizado também aí na resistência genética. Outra praga importante, que já foi até mais importante, é a helicoverpa armígera. Ela chegou a causar bilhões de prejuízos quando ela entrou no nosso país, principalmente porque ela acaba causando um dano direto. Ela se alimenta da vagem, né? Ela vai lá, morde ali a vagem, se alimenta da vagem, o resultado já da produção do agricultor. Muita atenção aí, que assim como a helicoverpa, o gênero helicoverpa, o gênero spodóptera também tem ganhado espaço. E esses gêneros, eles acabam atacando os estágios reprodutivos. Então, acabam causando um dano direto aí para o agricultor. Então, muita atenção. E esses gêneros também não são bem controlados pelas plantas de soja BT, transgênicas aí, tolerantes, resistentes a lagartas. Então, elas não são bem controladas. Tanto é que os níveis de controle para elas são diferentes. Dá uma olhada nesse material, mostrando para a gente aí um potencial controle com inseticida. A gente consideraria aí para o gênero helicoverpa, 4 lagartas por metro. E no gênero spodóptera, 10 lagartas pequenas por metro. Já dentro da fase reprodutiva, acaba que esse nível é menor. Se for uma helicoverpa, 2 lagartas por metro já é suficiente para você tomar uma medida de controle. Uma inseticida com ação rápida. Se for espodóptera, 10 lagartas por metro. Aqui eu destaquei só os inseticidas para o controle da helicoverpa armígera. De uma forma geral, são muito parecidos. Então, tem lá diamidas, carbamatos, benzolinurea, pirazol, espinosina, avermectina. E tem alguns produtos de origem biológica, como o bacilos sugiliensis, o baculovírus e o feromônio. Uma ferramenta para a amostragem desses insetos. Outro grupo de insetos de praga são os percevejos. O primeiro que a gente vai conversar é o nesara, o percevejo verde grande. Succiona a seiva das plantas. E ao succionar a seiva, especialmente das vagens, acaba causando um dano direto. Ele acaba destruindo os grãos, deixando o grão xoxo, uma porta de entrada para micro-organismos. Além dessa redução de perda, causando uma redução direta na produtividade. Interessante foi usar que o primeiro e o segundo instar desse inseto não causa prejuízo. Não causa dano, perdão. E à medida que você tem os demais instars, até o adulto, aí sim, eles causam dano e devem ser computados no seu monitoramento. Observe que eles são bem diferentes entre si. Então, é fundamental que você treine os seus colaboradores, monitores, para reconhecer esses instars. Sobre o manejo, monitoramento, sempre, especialmente na fase reprodutiva, o nível de controle a gente considera 2 percevejos por metro. Atenção aí do terceiro instar em diante. As infestações de percevejos sempre se iniciam pela borda do talhão. O sal de cozinha pode ser uma ferramenta interessante, de forma que o sal de cozinha estimula a alimentação do inseto. Então, se você aplica o inseticida junto com o sal de cozinha, o inseto acaba ficando mais exposto ao inseticida. Atenção a plantas hospedeiras. Então, deixar ali a lavoura com plantas hospedeiras por muito tempo, após a colheita, ou outras culturas que você possa colocar ali. Isso também favorece a reprodução e estabelecimento desse inseto. Além já da característica intrínseca dele, que é a presença dessa capacidade de apausa, dele se manter aí um período de tempo mesmo sem alimentação. Tem lá, nesse momento, 84 produtos fitossanitários registrados no Ministério da Agricultura. É interessante a gente destacar que os grupos químicos são limitados, organofosforado, piretrioide e neonicotinoide, à disposição do controle do percevejo verde grande. Próximo percevejo, o piseodós-guildine. A conformação dele é um pouco diferente, um pouco menor em tamanho, ainda da coloração verde. Tem essa forma de ovoposição em fileiras pretas. Observe que, a partir do terceiro ínster, também existe ainda uma diferença na fenologia. Interessante o monitoramento e treinamento dos colaboradores para reconhecer as fases desse inseto. Você não precisa determinar se é terceiro, quarto, quinto ínster. Você precisa diferenciar ele de outras espécies e diferenciar se é adulto ou se é ninfa. Controle também semelhante ao anterior. E os cristos erros é o percevejo marrom, o percevejo mais relatado pelos agricultores. A gente é recorrente à presença dele nas lavouras de soja. Também sucção não seiva, acabam causando essas punções na vagem. E aí acaba deixando essa porta adiantada para micro-organismos, reduzindo o peso dos grãos. O ciclo de vida dele, presente lá no livro da Embrapa Soja, no manejo integrado de insetos da soja. E o controle praça pelo mesmo raciocínio dos demais percevejos. Os danos causados por esses insetos nos grãos acabam causando uma depreciação séria no produto. E, obviamente, que todos os subprodutos da soja acabam ficando comprometidos. Em função da redução da produção. Outro inseto praga importante é a patriota, a vaquinha, nome científico de abrótica especiosa. Tem um aparelho bucal mastigador, é esse coleóptero que você está vendo aí em cima. Aparelho bucal mastigador. E ela se alimenta das folhas. E a fase larval se alimenta das raízes. Então, atenção! No caso das folhas, basta a gente se atentar à intensidade de esfolha. Essas de esfolhas aqui em formato circular é típico da vaquinha. E, em caso das raízes, aqui está mostrando no milho, mas pode ocorrer na soja também. A larva alfinete vai se alimentar das raízes, acaba comprometendo o desenvolvimento radicular e da planta como um todo. Lembrar sempre que a sucessão de culturas soja-milho é muito comum no nosso país. Então, você tem uma ponte verde ali para esse inseto. Olhe, então, na disfolha. Observar aí a intensidade de disfolha. É o mesmo considerado para as lagartas. É possível a resistência de plantas resistentes, então, ao ataque. No caso, o ataque larval. Existem lá produtos fitossanitários registrados pelo Ministério da Agricultura. O objetivo, então, no caso da aplicação de inseticida, é o controle dos adultos. E alguns produtos biológicos registrados, como a bovélia e o nematóide heterorhabditis. Outro inseto importante é o trips. O trips raspa a folha em populações muito altas, acaba causando redução de produtividade. É vetor de um vírus, o chamado queima de brotos da soja, causando essa doença que vocês podem ver na imagem. Não existem níveis de ação determinados. O controle do trips. Você tem que ficar atento à população. E caso seja necessário o controle, realizar o controle com os inseticidas disponíveis. Organo fosforado, acefato, piretroid e análogo de pirazol disponível no Ministério da Agricultura. É interessante frisar também que as chuvas acabam contribuindo para o controle do trips. Outro inseto praga é a demisa tabace, a mosca branca. A mosca branca é um inseto que succiona a seiva da planta. É muito pequenininho. Acaba que precisaria de grandes populações para causar algum prejuízo. O fato é que esse inseto é transmissor de vírus. Na soja, essa transmissão não é capaz de causar dano. Mas, em função da sua elevada população, ela acaba promovendo o desenvolvimento de um fungo. O que a gente chama de fumagina. E à medida que essa população dessa fumagina, essa distribuição da fumagina na área é muito grande, esse fungo sobre as folhas acaba impedindo ou atrapalhando a fotossíntese. Então, nesse caso, o inseto que não teria tanta importância, acaba causando um sério prejuízo, redução da produtividade. Então, atenção sempre na fumagina na sua tomada de decisão. Atenção aí na rotação de inseticidas. Um inseto com um ciclo curto, ele é influenciado pela temperatura, é influenciado pela umidade, e aí acaba tendo mais ciclos aí dentro da cultura. Temos várias opções de manejo, além de controle biológico registrado no mapa. Inimigos naturais. Existe a possibilidade do tricograma, um parasitóide de ovos. Então, você tem essa vespinha. Então, você vai lá e faz a liberação dessas cartelas de ovos. Desses ovinhos aqui vão eclodir a vespinha. Essa vespa vai procurar esse ovo aqui, que é o ovo da praga. A vespa vai colocar o ovo dela dentro do ovo da praga. Ao invés de nascer nova praga, vai nascer mais vespa. Mesma linha de raciocínio, trabalha o trissolcos e o telenomos. A diferença é que eles são parasitóides de ovos de percevejos. Então, poderia ser uma ferramenta importante aí para o nosso manejo. Percevejo poeirador também, o podizus, é um inseto poeirador benéfico. E a gente pode observar ele lá no campo mesmo sem aplicação, o que a gente chama de controle natural. Então, muita atenção aí no seu monitoramento. Sempre considerar o controle natural dentro do seu manejo. Existem aí os micro-organismos, os entomopatógenos, como por exemplo, o baculovírus anticársia. Acaba causando essa doença na lagarta e a lagarta fica com esse aspecto aqui esbranquiçado, até mole. Isso é típico aí do baculovírus anticársia. Outro exemplo de micro-organismo é o nomuriahili. Esse fungo causador de doença em lagartas também acaba aí ajudando no controle das lagartas. Interessante só destacar que, conforme aí a presença de fungicidas sendo aplicadas na área, o nomuriah e outras doenças fúngicas de lagarta perderam a importância. A mostragem. O pano de batida é o principal, sem dúvida. E aí você está vendo aí duas formas de serem realizadas. A mostragem em uma fileira, onde você coloca ali uma das hastes na base da fileira de plantas, e a outra haste você cobre aqui a fileira do lado. Então você vai agitar essas plantas para que os insetos caiam aqui sobre essa fileira. Essa é o que a gente chama aí de amostragem vertical. E aí tem a amostragem em duas fileiras, mais antigas, mas hoje em dia já não é mais utilizada. Justamente por conta da eficiência de amostragem do pano de batida com uma fileira ser maior. Aqui está uma ficha de amostragem. Você pode fazer isso com uma ficha dessa. Olha que capricho, tem todos os campos para você preencher. Você pode fazer isso no caderninho de anotações, ou com aplicativo, software, conforme for. O importante é que você faça essa amostragem e tenha esses dados em mãos para tomar a sua decisão. Isso é base do manejo integrado de pragas. Quantos dados de amostragem? Seis pontos, no máximo nove hectares. Então é fundamental você realizar. Obviamente que quanto mais amostragem você fizer, menor será o seu erro. Maior será a confiabilidade dos seus dados. Nível de controle a gente já comentou. A disfolia, para que você possa fazer o monitoramento, é visual mesmo. Você pode utilizar uma escala diagramática dessa, facilitando a sua diagnose. Talvez pode ficar aí alguma dúvida quanto à questão de se o nível de controle realmente é seguro. Então o pessoal lá da Embrapa Soja, o ADN, lá em 2010, fizeram uma pesquisa, um levantamento aí no nosso país. E eles chegaram à conclusão que sim, os níveis de controle que estão aí recomendados hoje, são considerados seguros. Não tem diferença na produtividade aí, se a gente observar esses níveis para efetuar o controle com inseticida. O monitoramento certamente é um dos gargalos do manejo integrado de pragas e algumas evoluções têm sido realizadas. Como por exemplo, as armadilhas. Então você, ao invés de você ir lá no campo procurar um inseto, você pode colocar armadilhas e o inseto vai vir até a armadilha. Então isso facilita muito a tomada de decisão do gestor. É provável que em alguns anos as máquinas, como o drone, por exemplo, vão realizar essas amostragens. Mas até lá, a gente ainda precisa correlacionar as imagens, como por exemplo, o NDVI, o verde, vermelho. Qual seria essa resposta? O que esse valor quer dizer para a gente em nível de infestação de praga? À medida que a gente tiver esses valores ao longo do tempo, isso vai facilitar muito, vai aposentar os panos de batida e aí nós vamos ter as máquinas trabalhando para a gente. Até lá, a gente precisa ainda estar atento, fazer esses monitoramentos e a principal ferramenta que a gente tem ainda é o pano de batida. Ferramenta importantíssima, surgiu aí nos últimos anos, o controle genético, a soja BT. Diferente do milho BT, a soja BT entrou e entrou com muita força, entrou de uma forma que tem agradado os agricultores. Dá uma olhada, eu extraí essa tabela lá da CTN-Bio, a comissão que faz a avaliação dos transgênicos. E aí se você olhar lá o primeiro transgênico para a soja, foi em 1998, com a tolerância ao herbicida, ao RONDAP, a tecnologia RR. E aí depois você tem uma série de outras tecnologias que foram sendo aprovadas. Uma das que está em destaque hoje é a Intacta, a Intacta da Monsanto, que apresenta o gene de resistência a lagartas. E aí tem uma série de outras tecnologias, algumas ainda não estão disponíveis no mercado, mas você já tem até inclusive uma segunda geração da Intacta, onde ela acaba contemplando outros genes de resistência a lagartas. Então isso vai aumentar o leque de manejo, facilitar muito para o agricultor. Foi aprovado em 2018, provavelmente isso já está sendo adotado por alguns agricultores. Bom, não se assuste com o trabalho, eu só queria mostrar para vocês a questão de controle, anti-carce, cruzodeis e includens. Dá uma olhada aí que quando você tem o BT aqui na jogada, a população que é ao redor de 113 aqui caiu para 11, e aqui 32 caiu para 2. Então isso acaba causando aí um controle muito interessante para esses insetos. Enquanto a partida para percevejo e coleópteos, isso não houve diferença significativa. Lembra lá quando eu mostrei a foto da espodópita e da helicoverpa? Então é uma atenção que a gente precisa ter, provavelmente nesse novo cenário de plantas resistentes a lagartas, aquelas lagartas que toleram esse sistema vão se sobressair, e aqueles insetos pragas que não são afetados por esse sistema precisam da nossa atenção e monitoramento. Monitoramento é fundamental, independente se você estiver utilizando BT ou não BT. Vale ainda a questão do refúgio, fundamental para que você possa ter o cruzamento entre insetos não resistentes ainda, então isso vai diminuir a pressão de seleção e fazer com que a tecnologia dure por mais tempo. A regra é simples, a cada 800 metros, você deve colocar, deve implementar ali uma área de refúgio, com 20% daquilo que você já instalou. Só para destacar uma informação, provavelmente seja aí um futuro da tecnologia de controle de pragas, é o uso do RNA de interferência. Então os pesquisadores conseguem acessar as moléculas ali de RNA, alterar a sequência genética, e fazendo essa alteração da sequência genética no inseto, eles acabam desligando, fazendo com que seja impedida uma determinada sequência genética, que seja fundamental para o inseto. E o mais interessante, que isso tem uma relação muito específica, mais do que os nossos inseticidas mais específicos, então que isso não teria mal nenhum para outros organismos, seria específico aquele gene que só existe lá naquela determinada sequência genética daquele inseto praga, daquele inseto alvo que você quer controlar. Então é uma possibilidade que vem sendo estudada, talvez seja o futuro do controle de pragas. Na cultura da soja, especialmente. Fundamental destacar então as bases do manejo integrado de pragas, independente do método de controle, sempre, sempre, sempre reconhecimento do inseto praga, por conta aí das amostragens, observar os níveis de controle, e sempre considerar a mortalidade natural, seja pelo uso de controle biológico natural, ou seja, pelo uso de inseticidas seletivos, não interferindo, portanto, nessa mortalidade natural. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre o manejo integrado de pragas na cultura do milho. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, basta entrar em contato. Obrigado a todos, se inscreva no canal, deixe aí seu like, comentários e sugestões aí para os próximos vídeos. Forte abraço e vamos em frente! Forte abraço e vamos em frente!